Cá, abre o pão do passar, tira a preta do cerrar, põe como o comprar. Canta um samba verdadeiro, faz o que mandou o mineiro, oh mineira. Samba que samba no pole, que pole, morena do bala e o pole, se bala no som dos tantas. Foi pedra no bala, cocheia no cavaco, ele bala no palato, o barco se bala nos bala cantando. Samba que samba no pole, que pole, morena do bala e o pole, se bala no som dos tantas. Foi pedra no bala, cocheia no cavaco, ele bala no palato, o barco se bala nos bala cantando. Mexe no meio que o samba do lado, vem aquele bom boleado, é de que eu também sou bababã. E o samba vai até de manhã, papai cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. E o samba vai até de manhã, o barco se bala no som dos tantas. Samba que samba no pole, que pole, morena do bala e o pole, se bala no som dos tantas. Foi pedra no bala, cocheia no cavaco, ele bala no palato, o barco se bala nos bala cantando. Mexe no meio que o samba do lado, vem aquele bom boleado, de que eu também sou bababã. Vai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Vai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. O samba, mineira, guerreira, que a filha de algum conheça. Vai, cai, 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 caiu. Obrigado